Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Monteiro aqui do KartBR Oficial e hoje eu vou mostrar um pouquinho desse mini estúdio que eu fiz pra poder produzir esses vídeos pra vocês que a partir de agora vão estar bombando aí no YouTube. Bom, muita gente me perguntou nesse final de semana depois que eu fiz os reacts das corridas, né? Na verdade do Campeonato Sul Brasileiro de Kart, que foi lá em Pato Branco e eu resolvi fazer o react da corrida de duas categorias pra poder fazer até um teste e ver como que eu me saía produzindo esses vídeos. Eu acredito que deu certo, ficou muito legal. Tem muita coisinha ainda pra evoluir, alguns pontos ainda pra montar, alguma produção ali pra mexer, mas acredito que com o tempo a gente vai conseguindo melhorar isso aí e deixando algo com mais qualidade pra vocês, que é conteúdo pra vocês do kartismo, né? Bom, então esse mini estúdio eu montei ele, então tem algumas particularidades aqui e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora. Vou pegar a câmera. Ó, bom, aqui tá uma luz de LED, primeiramente na parede, né? Coloquei uma forração toda de espuma. Tem essa luz de LED pra dar o efeito aqui no meu capacete, na foto que o Tartalho tirou pra mim. Ó, que legal essa foto, ó. Tá bem legal. Bonézinho que eu ganhei dos pilotos, do Tessaro, do Bedani, ali eu ganhei do Olingali. Meu capacete. O capacete do Cideli que a gente tá rifando. Meu colete da Benji, algumas credenciais do ano passado. Minha mochila, computador que eu levo nas viagens. Ó, esse computador aqui é o que faz a gravação dos vídeos, né? Monitor. Uma ring light aqui pra poder ter uma iluminação legal. Meu simulador, né, de corrida. Pra quem me conhece já sabe que eu pratico bastante o iRace, eu gosto bastante. É um simuladorzinho simples, ó, mas dá pra, dá pra gente brincar, brincar legal. O computadorzinho do simulador é aquele ali, tá ali embaixo. Né? E é isso aí, galera. Bom, é um micro estúdio, né? Um mini estúdio pequenininho, mas que dá pra produzir bastante coisa legal aí pra vocês. E se vocês quiserem também que eu faça a reação dos vídeos, manda os vídeos aí pra mim no direct, manda no e-mail ou manda no WhatsApp aí pra mim, que eu já vou começar a fazer essas reações dos vídeos que vocês mandarem aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tudo isso aqui é pra gente poder evoluir e mostrar muito mais o cartismo, né? Além das pistas, né? A gente não fica geralmente somente nas pistas mostrando. Então, pretendo vir aqui, entrar nesse estúdio e gravar muito conteúdo e mostrar o cartismo dentro do Brasil e mundo afora aí pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse mini estúdio. E breve tem mais vídeos aí no canal. Tchau.